Meu choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés Na chuva de confestes deixo a minha dor Na avenida de sei lá A minha forma, a minha opinião Quebrei a cara e me levei do resto dessa vida Na avenida dura até O fim, mulher, do fim, do amor Eu sou, eu vou até o fim, cantar Descubra as notas mais fortes, poderosas e ousadas Da Casa de Perfumaria do Brasil Natura